Música Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Boa viagem, tudo certo? Comigo tudo certo, graças a Deus Estamos aqui no Rondonópolis Descargamento ontem, graças a Deus, deu certo Descargamos um monte ali na fábrica da DM Ah, perdoe, estamos aqui no posto Aldo Olha o posto Aldo aqui no Rondonópolis E agora vamos ali Pegamos uma ordem para me carregar lá na armazém JM Link Cargar uma adubo ali Uma adubo para Sapezal Lá para Sapezal e Carrega hoje ainda, vamos ver o que Deus prepara para nós Vamos lá, pegar uma ordem agora de manhã O carrão está ali fazendo um vento ali Pegando ele agora Olha o pátio O pátio bem grande Vamos lá Vou mostrar para vocês aí O caminho até lá Vamos sair aqui do posto E daqui a pouco, se Deus quiser, nós estamos lá Marcar a vez, já estou agendado para 11h30 da manhã E ver o que Deus prepara para nós aí, beleza? Vamos que vamos ali Vou mostrar para vocês ali como que Como vai para sair daqui para ir lá para a JM Link Porque lá vai ser bem perto, não vai ser muito grande não Vamos lá, funcionamos Beleza? Vamos lá galera Pronto aí galera, bora lá Bora lá, não vai marcar a vez Deus abençoar, mas Carrega hoje ainda Passar o final de semana No QTH de Sossego Junto com a família Vou sair de ré aqui Vai pegar 163, viu pessoal Vamos pegar 163, só que vai pegar 163 sentido Sentido campo grande Eu não sei se já ouviram falar do terminal intermodal Terminal intermodal da Rumo Rumo Logística Fica anexa ao terminal lá É um conjunto de... É tipo um porto seco lá Lá onde... Acho que é o maior porto Ferroviário Da América Latina Se eu não me engano Acho que é lá no... Nem sei se não, mas na Rumo ali Aqui no Rondonópolis É bem grande a estrutura lá Vou te mostrar lá Lá tem base de combustível Lá tem... É... Porto seco descarrega os containers Tem onde carrega os adubos Bem bacana lá Vou mostrar aqui saindo aqui do posto Aqui no pátio O pátio aqui é bem grande É pátio fechado Tá bem seguro aqui Eu particularmente gosto muito de ficar aqui na... No posto Aldo aqui A gente é cliente do posto, né? E... Sem contar que o... O meu patrão também O dono dos caminhões Ele é... Gerente do... Do Aldo Lá de Cuiabá Da Matriz Então mais um motivo, né? Vou mostrar pra vocês Nós saindo daqui Um caminhão parado Um caminhão... Compresa Um da Martelli Fica parado aqui também Pro Alla Mar E aí здou É... E aí E aí E aí E aí E aí A única entrada e a única saída é aqui O pátio igual eu falei É fechado E a gente como É cliente A gente tem um cartãozinho aqui Deixa eu ver se vai dar pra mostrar pra vocês O cartãozinho do posto alto Não vai dar pra ver, tá escuro Tá escuro, com outra oportunidade eu mostro Aí eu chego ali só Passo ele ali na maquininha E libero a cancela ali Bom dia Obrigado Obrigado Aí deu certo Vai pegar a BR-163 sentido No sentido do campo grande No sul do estado Daqui de Rondonópolis na divisa tem 110 km 150 km se não me engano Até na divisa ali com a altura do sul Daqui do Rondonópolis até na divisa Aqui na esquerda está o restaurante do posto Vai sair bem em frente aqui Antes de nós pegar a 163, a BR Nós vamos sair bem em frente a A garagem da TransOeste Pra quem tiver interesse de entrar na empresa Fica neto seu posto alto aqui TransOeste Eu vejo muita gente aí falando nos comentários dos vídeos aí Perguntando de vaga de emprego Esse ano aqui foi meio complicado Por não ter safra, né Mas Aqui é uma cidade que tem muita empresa de transporte Muito transportadora E Pessoal que tiver interesse de trabalhar com caminhão, né Eu acho que Aqui no Rondonópolis é lugar A cidade vai vir procurar emprego Tem muita empresa que dá oportunidade Tem Tem um curso aqui que É Do CSENAT Que é conveniado com essas empresas O curso chama Guia Volante Eu não me lembro quanto Quanto tempo é o curso Mas O nome é do FG Mas no final do curso A CSENAT encaminha os motoristas Para 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 esse transportador aí Aqui vai ser difícil entrar O movimento está bruto hoje aqui Tanto subindo como descendo Isso vai dar certo agora aqui Muito movimento mesmo E para ajudar Que bem aqui tem uns treitamentos de pistas Que estão mexendo aqui Acho que a Vamos ver se agora vai dar certo ali Tem um espaço bom ali Então vocês podem reparar Eles estão mexendo aqui Eles vão Duplicar aqui Fazer alguma coisa Desse sentido Aqui a gente já pega a pista dupla Daqui até na divisa Tudo duplicado Tem mais um pedágio Até na divisa Só que a gente não vai passar por um pedágio Aqui está um ponto de apoio Da Da concessionária que administra a rodovia A faquina está do nosso lado direito Para quem gosta da Para quem gosta da cerveja cristal E taipava Ela vai passar em frente A fábrica dela ali A BRF está ali A fazenda A direita aqui É a cervejaria Petrópolis Onde fabrica A Cristal e a Itaipava Beleza pessoal? Vou mostrar lá Vou mostrar alguns trejos Para vocês E até lá Daqui lá vai dar Acho que é 20 km 20 km Acho que é 28 km Não passa aqui Mas não me recordo Vou mostrar Senão vai ficar muito comprido o vídeo Beleza? Aí para frente Eu mostro mais um pouquinho Da rodagem Tá chegando aqui galera Uma balancinha aqui Uma balancinha aqui Que pesa os caminhões Pesa entre eixo E é o terror da galera aqui Porque Construi a balança Que na chegada do terminal aqui E os caminhões Não andam com excesso Excesso de peso Mas às vezes É dar excesso entre eixo E aqui eles pesam entre eixo E quando dá excesso entre eixo Mesmo estando dentro do peso Permitido Eles altuam Eles fazem Os caminhões Os motoristas Valde a carga Tirar do eixo Passar para onde Não tem Tá sobrando Entendeu? Tá faltando aliás Mas hoje Tá fechado A balança E aí Rindo Cargajanta Ainda Desculpa Eu não tô 100% Da gripe Ainda não Aí a balança Hoje tá fechada Não tá pesando Mas essa balancinha aqui É o terror da galera Pessoal De vez em quando A galera Da 15AM Fica perguntando Pra gente Como que tá Como que tá lá A balancinha Tá pesando Mas não é porque Tá com excesso de peso É que às vezes Tem tipo de caminhão Que não tem como Dar excesso entre eixo Tipo Os nove eixos curtos Os três e três Principalmente Pelo conjunto de eixo Ser muito perto Um conjunto do outro Geralmente dá excesso entre eixo Aí eles altuam E eles Na maioria das vezes Eles fazem Fazer o remanejamento Da carga Tirar de onde tá passando E jogar pra trás Fazer esse tipo Vou pra frente Dependendo De onde dá o excesso No eixo ali Se é no conjunto de trás Ou no conjunto da frente Mas hoje tá fechado Caminhão de carrega De prum Ali na frente Esse trecho ficou muito bom De ponto duplicado Gostou o filete Aqui é um trecho Da 163 também Viu galera Aqui é Esse trecho da 163 Aqui é sentido Campo Grande Tomado muito fino Ele começa Eu não sei onde o M3 começa Consegui terminar lá Pro lado de Santarém Camada bom futuro Carregada de prumo de algodão Esse semana Teve um caminhão Acho que é do Grupo Pão Futuro Pregou fogo ali Acho que no Primavera do Leste Eu vi um vídeo Que mandaram aí No WhatsApp A altura da carga Opa Sai o gol Tudo certo 4 Carregada de prumo Carregada de prumo Só vendo que não tá marcando Aquela carniça ali ainda Não, não Gustavo tá lá manifestando A do lá Diz que não tá Tem 4, 5 Marcar E aí galera Tamo chegando aqui Terminal Pra gravar pra vocês Verem ali O armazém O armazém Vindo a chegada Que tem um curso de combustível Terminal Terroviário Pois é E reta aí galera Vai pra Campo Grande Vai lá pro São Paulo Paraná Por um ponto Aqui ó Rodopal de classificação Esses caminhões Que estão parados Aqui na frente Aqui É os caminhões Agendados pra 0 horas Pra 0 horas Aí a partir das 0 horas Estão liberados Pra poder entrar Aí eles ficam esperando aqui A partir de 0 horas não né Como O fluxo de caminhão Tá pouco Acho que quando é 3 4 horas da tarde Liberam pra eles querem entrar Aqui ó Na direita Que nesse nome Esse caminhão Entrou Os 25 metros aí É a classificação É um É um pátio de triagem aí Os caminhões carregados Pra rumo Logística De grão Já chega aí Já classifica E fica nesse pátio Nesse primeiro pátio Classifica E fica aguardando aqui Não tem ninguém no pátio Ninguém 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 Tem pouco Caminhão no pátio Esses caminhões aqui fora Pra entrar Que estão indo Pra 0 horas né E daqui a pouco Acho que liberam Pelo fato de não ter caminhão lá Aqui à direita Onde dá acesso As companhias de petróleo Brado, Ipiranga Petrobras Um monte de coisa aí E os caminhões também Quando é liberado Pra descargar Eles entram aqui ó Vem por aqui Pela direita E segue por esse caminho aqui ó Aqui na direita É a Como é que eu compro Essa empresa aqui Andali É a empresa de adubo também Carrega adubo aqui também Esse canel amarelo ali feito E aí Uma vez esses caminhões Com grão Liberado Ele vem por esse caminho aqui E na frente ali tem uma portaria Mas esses caminhões Estão parados aqui Vão carregando Andali A adubo anda ali Eles estão limpando aqui Os caras limpa Eles mesmos juntos Então Na direita anda ali Eu tenho esse caminhão Carregando ali E tal Mas aqui na frente É Quem está dando ali E aqui na frente É onde É onde dá acesso ao terminal Da Rumo Olha aí Vai ter sorte ali Que vamos até ver Uns caminhões ali Uns vagões ali ó Na direita Aqui é Rumo Aqui dá acesso A uma descarga do grão Se eu olhar mais Na direita No alto Você vai ver uns vagões Ali do trem Onde vai que vão carregar Os grãos Eu vou mais pra frente Um pouquinho Eu vou dar uma volta ali Que se o pessoal Da esquerda aqui Vai limpar a carreta Para poder lá carregar Defesa de carreta E tal Vou lá dar uma volta Lá Vou pegar a descer Depois eu volto De novo E a moto Fica na carreta lá Beleza? Então pessoal Não deu pra filmar A limpeza lá Não resolveu Outro probleminha ali E tal Não deu E o rapaz foi Harbour pra limpar Fica com outra oportunidade E aqui pessoal Pra finalizar aqui É o armazém da Da coffee Da coffee Onde é coffee 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 Será Olha eles carregam Os caminhões dela aqui E eles fazem óleo também Acho que é biodiesel É a fábrica ali A indústria Acredito que é biodiesel Não é óleo não A gente faz o biodiesel Aqui o BC Estamos chegando aqui Na JM Link Já limpei a carreta O caminhão já está Agendado para 11h30 da manhã Hoje é dia 23 11h45 da manhã Já Bueno Vamos ver se Deus abençoar Que carregue Na parte da tarde Amanhã cedo eu estou em casa Se Deus quiser Esse aqui é a direita aqui Não vai dar pra mostrar pra vocês Mas é onde é Onde fabrica o óleo O biodiesel O BC A estrutura deles é bem grande Já descarreguei aqui Algumas vezes já Vai localizar Se vocês olharem bem na direita ali Bem na direita você vai ver lá Uns reservatórios Uns tanques Acho que é tanques Fala Onde fica as companhias de petróleo ali Cozém Petrobras Ipiranga Acho que é a Shell também A Cozém acho que é a mesma Shell E os contêm Também está mais ao fundo ali Vamos chegar ali Como já está Está agendado Eu vou ver se eu já entro Para dentro do pátio lá Para organizar a carreta Tirar a lona E ver como que está Tomar um banho Mexer ali na carreta A gente já deu o menino a limpar ali Mexer de poeira Mexer de poeira Vamos ver como vai ser Qualquer coisa sai para fora Vamos ver o que ele me fala Oi chefe Bom dia NDK 4263 Vamos ver se está liberado Aqui para entrar Vamos ver se está liberado Vamos dar um pause aqui É isso aí galera, tá liberado Estamos entrando aqui pra dentro Pelo jeito tem pouco caminhão Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete caminhões no pátio O procedimento de segurança aqui é bem rígido Eles pedem pra pôr colete, capacete, calça E tina Depois que eu colocar os EPI Ir lá na sala Retirar o tag e aguardar o caminhão que eles vêm chamar É isso aí galera Obrigado aí pela companhia mais uma vez Que Deus abençoe Que o Senhor nosso Deus possa realizar O desejo de coração de cada um, tá bom? Vamos fazer a manobra aqui Encostar e fazer o procedimento ali De segurança e ir lá retirar o tag Fiquem todos com Deus e os anjos E até o próximo vídeo aí Obrigado por assistir mais esse vídeo, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês Tchau, tchau Tchau, tchau